Galera, o seguinte, tá aqui o meu presente de Natal, dado pela minha namorada. Ela quer que a gente abra e quer ao mesmo tempo que seja uma surpresa. Então eu pensei como gravar um vídeo sem saber o que nós estamos abrindo. E essa aqui foi a solução. Nós vamos descobrir juntos. Vamos fazer esse vídeo aqui de unboxing, seja lá do que for. Eu vou soltando algumas dicas pra vocês que eu consegui pescar pelas nossas conversas e a gente vê se a gente descobre antes de eu abrir. Agora chega de enrolação, vamos para o vídeo. Antes de mais nada, quem não está sabendo, tá saindo vídeo como esse aqui toda semana. Como eu sei que você não quer ficar de fora, deixa aí a sua inscrição e já ativa o sininho. E pra você que já é inscrito, claro, muito obrigado. Então simbora! E aí turma, aqui é o Gutz do Canal do Tudo e vamos agora para algumas dicas que eu pesquei aí entre nossas conversas. Primeiramente, pra quem não sabe, nós abrimos bastante eletrônicos aqui no nosso canal. A gente faz de mouse, a gente faz de teclado, a gente faz de câmera, a gente já fez de celular, a gente já fez até de MP4 Player lá dos anos 2000, a gente já fez do Google Home, a gente já fez de relógio, a gente faz de um monte de coisa. Então, seguindo essa linha, eu creio que seja algo relacionado a isso. Já que ela queria muito também que nós fizéssemos aqui um vídeo a respeito. Agora, indo aqui para a embalagem, olha só. É uma embalagem relativamente grande, como vocês podem ver aí em comparação com a minha mão. Ela é maior, minha mão é grande, tá? É relativamente pesada e não tem nada solto aqui. Eu não creio que seja um relógio, porque um relógio tem mais ou menos esse tamanho aqui, que é o meu Garmin. Não creio que seja um celular, porque um celular tem mais ou menos esse tamanho aqui. Quer dizer, pelo menos o meu S10 Plus. A não ser que seja um Flip Fold da Samsung. Talvez um barbeador em uma certa indireta. Talvez um mouse novo? Um fone de ouvido? Um teclado? Não, acho que não. Galera, eu sinceramente não faço a menor ideia. A gente não conversou de nada sobre presente, o que um quer, o que o outro queria, sabe? Agora, as dicas das quais eu falei seria que, primeiro, talvez seja necessário carregar. E ela me falou isso quando a gente falava sobre fazer vídeo. Eu falei, bom, posso fazer vídeo, mas talvez depois que abrir precise carregar. Então, talvez atrapalhe o vídeo e tal. Então, essa foi uma dica. E a outra é que ela não teve muito tempo de pesquisar se realmente era bom. O que leva nós a lugar nenhum. Vocês já têm alguma ideia do que pode ser isso daqui? Vocês chutariam alguma coisa pela espessura, o tamanho da caixa, comprimento, largura? Já deixa aqui no comentário. E está na hora do grande momento. Nós vamos descobrir do que se trata. Abrir aqui com muito cuidado para não estragar a caixa. Olha, eu levanto aqui e rasgo só o plástico. Está preservando a caixa. Está vendo que está afiado aqui o meu estilete, né? E agora a gente abre. Um Smooth Key 3 Combo. Galera, isso daqui é algo que eu jamais imaginei ganhar, porque a gente anda quando a gente viaja. E é um bem meia boquinha. Que tem pouquíssimas funções. É basicamente um pau de selfie. Isso aqui é um suporte estabilizador profissional de mão. Que é o que tudo indica. Ele vem com todos os comandos que você pode executar aqui pela sua mão. E ele vem também, já aparentemente, com essa luz de LED aqui. Agora, só abrindo para a gente descobrir. Lindinha. Obrigado. Agora, abrir de novo. Abrir sem danificar a embalagem, né? A caixa. Sem plástico. Partindo para o nosso unboxing. Para quem não sabe, isso eu estava fazendo muita falta no nosso setup. Por quê? Principalmente por causa do último vídeo. Não, principalmente por causa do nosso penúltimo vídeo. Que foi sobre o relógio. A gente estava fazendo um sobre esse relógio aqui. E a gente estava fazendo no outdoor. A gente estava fazendo em campo mesmo. Lá na praia e tal. E se você reparar, né? Que foi esse vídeo aqui, inclusive. Aqui do lado, ó. E se você reparar, a minha câmera está basicamente assim. Fantástico. Vamos ver o unboxing. Caramba. Ele vem até com uma case aqui, meu. Ó. Chique. Manual. Ele é Bluetooth. Tem um service card aqui, não sei. Caixinha, para quem não viu. Vou mostrar aqui no detalhe. Essa parte da frente. Mostra aqui a case. E os apetrechinhos que a gente vai descobrir o que é. Tadadam. Frente. E é isso. Deixa eu pôr aqui. Aqui diz. Single Press to Enable Smart Following. Ele deve ter uma inteligência em seguir a pessoa, ou o rosto, ou algo do tipo. E tem aqui o de luz, que é aquele LED que eu acho que a gente viu. Aqui a instalação, aqui como a gente pode girar ele, os eixos que ele gira. Então, vamos abrir ele agora. Coisa chique, hein? Meu setup aqui, no máximo, eu ando com uma caixa de papelão para colocar as coisas. E uma bolsa. Smooth. Smooth quer dizer suave, eu acho. O que tem tudo a ver com o aparelho. Sobre a filmagem, a transição de forma profissional. Vamos lá, o que temos aqui. A case parte de cima é uma bolsa. A gente abre aqui, o ziperzinho. E tem aqui algumas coisas que a gente pode colocar a mais ou menos. Ele já vem aqui com um cabinho. É um cabinho de carregar. E ele já é a tecnologia USB tipo C. Igual a do celular, mais novo. Não é aquela mini ou micro USB. Depois nós temos outra coisa aqui, que eu também não faço ideia do que seja. Ah, sim. Aqui é o tripé, ó. Ah, olha que legal. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele é a base do negócio aqui. Ele é a base do suporte. Vira um tripé. Que abre bastante, inclusive, né? Principalmente os tripézinhos. Abriu até aqui, ele para. Esse aqui, não. Ele é bem expansivo. De tal forma que ele seja bem rígido. Então, quando você estiver usando aí na sua bancada ou algo do tipo, você vai conectar com o tripé. E não vai ser necessário ficar segurando ou apoiando em algum lugar. E aqui, ele em si. Ele, então, aqui embaixo tem a rosca aqui para você colocar, ligar o tripézinho. E ele é bem diferente. Eu não tenho experiência, tá? Mas a gente vai pesquisar e vai fazer um review de respeito sobre. Soltei o pininho aqui de trás, ó. Esse pininho que estava aqui rosqueado. Eu soltei para que ele pudesse correr no trilho e aumentar aqui, ó. Ó, ele tem uma conexão aqui atrás. Eu não sei se dá para ver. Mas, nessa conexão aqui, creio que tem aqui, então, até o fim mesmo, ó. Ó, houve um estralinho aqui, né? De encaixe. E agora sim, você aperta para ele não sair. E ali a conexão, creio que seja, onde ele vai fazer aqui a mágica acontecer. Os controlezinhos aqui que a gente vai descobrir. Aqui tem um joystick mesmo, ó. Muito parecido. É um analógico de videogame, ó. Ele vai para os lados aqui, ó. Tem aqui um gravar, né? O vermelhinho de rack. Tem aqui os mods que você vai mudando. E aqui tem uns ledzinhos que eu imagino que ele... Bem em cima aqui, ó, do mod tem esse led. E os ledzinhos devem ir, né? Conforme a gente vai clicando, ele vai alternando. Aqui eu imagino que seja o zoom out e o zoom in. Aqui atrás nós ligamos ele. E aqui seria o botão de ação mesmo, né? O enter ou o shot. Ou algo do tipo. A gente vai descobrir com calma. Gente, isso aqui é muito da hora. De novo, eu não tenho experiência nenhuma com isso daqui. Vou ter que pesquisar um pouco. E eu vou, claro, para a gente poder profissionalizar aqui um pouco o nosso conteúdo para vocês. E aí eu trago as informações e a gravação feita nele. Para vocês verem realmente quais são as funcionalidades e todos os apetrechos, tá? Modelinho aqui de novo. O Smooth Q3 aqui, né? Smooth Q3. Galera, a gente não vai estender. Hoje realmente era só descobrir do que se tratava. Como eu disse, a gente vai trazer continuação. A gente vai trazer review completo desse equipamento. E descobrir direitinho qual é a melhor forma de usar. Então não se esqueçam de deixar aí a inscrição. Ativa o sininho para não perder a continuação. Desce de vários outros vídeos que estão por vir. Deixa aquele like se você curtiu. Muito obrigado de coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!